Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Abandon Ship Vamos continuando, eu acho que na última, eu nem lembro o que a gente fez, mas vamos lá, tá? Então esse aqui nós temos que derrotar três piratas para aparecer o chefe É meio complicado navegar pelo meio dessas estalaguites, mites? Eu sempre esqueço qual é o de cima e qual é o de baixo, né? Mas tudo bem, eu acho que aqui não tem um porto Mas, eu não sei, vamos ver Explorar não Não tem porto, então nós temos que explorar por nós mesmos Para conseguir aquele 150 de dinheiro básico, né? Acho que já podemos enfrentar ele ou a gente segura um pouco Para poder diminuir aqui o nível da entidade, eu não lembro agora Da entidade que quer nos perseguir Eu não lembro porque é o seguinte, eu gravei uma bateria de episódios Ah não, mas tem aqui, tem posto comercial Só não tem... Como é que é o nome? Só não tem o farol mesmo, né? Segundo os rumores, ninguém nunca desafiou o pirata para qual você se direciona Ele sempre fez ameaça, mas nunca teve que recorrer à violência Talvez se eu pudesse tratá-lo da mesma forma, possivelmente evitar uma briga Rotas comerciais invadidas aumentam os preços do porto local Derrote o navio e tal A vida é preciosa e consertar o navio pode sair caro Tente negociar antes que uma persuasão mais extrema seja necessária Eles claramente não desejam arriscar nem mesmo a batalha de palavras a se prontificar E se prontificam a fugir A liberdade é restaurada na rota comercial Essa foi easy, vai, essa foi easy Foi easy Ao encarar... Opa, o que é isso aqui? Carrega a barra de fuga 20% mais rápido quando você está controlando o leme Nossa, será que é no nosso... Deixa eu ver uma coisa Charles, é no Chuck Ah, ele é artilheiro, não tem nada a ver Nossa, se fosse o nosso navegador que tivesse ganhado isso, hein Ao encarar a adversidade, sua tripulação vai evoluindo Perfeito Isso aqui seria Você se aproxima de um navio com as velas esfarrapadas, flutuando sem parecer teu propósito Continuemos em nossa rota atual A outra embarcação, calmamente assumir postura agressiva enquanto você se aproxima Pô, parece que nós mordemos a isca Mas... Você pretende fazer O que você acha que você vai poder fazer aí, meu amigo? Então vamos lá Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Aí nós vamos pegar esses dois morteiros maravilhosos aqui, ligar aqui E você ligar aqui E vamos nos aproximar Opa, o que é isso aqui? Ah, não pode Porque estamos em águas rasas e estamos em... Deixa eu ver As batalhas dessa área começaram a uma distância aleatória Curta, média ou longa Nem você nem o inimigo conseguirão mudar de distância Ah, é verdade Isso eu tinha esquecido porque faz muito tempo, tá, gente? Não é isso aqui Ué, mas isso aqui quer dizer o que? Ué, mas... Não, é sério, isso aqui quer dizer o que? Ué, mas isso aqui quer dizer o que? Ué, mas isso aqui quer dizer o que? É o que que tá fazendo nós temos que acionar a ação Não há necessidade de continuar lutando O zumbido dos ouvidos causado pelo rugido dos canhões começa a desvanecer-se Os inimigos foram derrotados e as vidas deles permanecem em suas mãos Ah, vai Renda-se Quase Ah, não tem... Não tem por que lutar Não tem, assim, sei lá Tem por que E parece que quando o pessoal se rende É... É mais... Você ganha mais recursos, né? Então, sei lá Acho desnecessário ter que matar todo mundo Sua vigia mandou alerta O navio à vista é visto à distância Através da sua luneta é possível ver que ele parece ter a intenção de atacá-lo O navio está longe O suficiente para escapar a arcaça descida Não Ficaremos onde estamos Cara, não vou... Isso eu não vou fazer Fugir de batalha eu não vou Mas Não aceitar uma rendição, né? Mas pelo menos É... Como é que eu posso dizer? Mas... Pelo menos deixar eles escaparem Caso eles peçam arrego, né? Aí eu não vejo por que não Ele carrega mais alto Carrega, né? Vamos ver agora Ih, já se lascou inteiro Se esse aqui Atirar mais rápido que aquele É porque realmente faz diferença É, realmente faz diferença Não vou fugir Não vou fugir Os nossos morteiros vão simplesmente... Aí, ó Quer ver? Vamos fazer o teste Ó, 28 e 21, certo? Não, prisoners Não, prisoners Eu gostei pra caramba Da música Do áudio Da... Do... Do voice... Do voice act É muito legal Vai, toma Vai, 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 vai Caso vocês gostem do vídeo Queiram curtir E se inscrever no canal Fiquem à vontade, tá, gente? É o primeiro vídeo do dia Que eu tô gravando Então minha voz ainda não tá... Não tá aquecida Lives todos os dias Na Twitch E a noite no YouTube, tá? Ó, vamos ver Viu? Eu acho melhor Eu acho melhor Se... É... Aceitar a rendição Porque você ganha Suprimentos E dinheiro Do que você simplesmente Sair matando todo mundo Antes de atracarmos Atracarmos ao porto Nós iremos Explorar o mapa inteiro, tá? Seu vigia tem olhos aguçados E detecta uma turbulência Nas águas bem atrás do navio Você olha pela sua luneta E confirma vários rastros Na água vindo em sua direção Algo se movendo tão rápido Que só podem ser Hallifronts Você teve tempo Para lançar alguns disparos neles E embora a maioria Tenha passado longe Parece que deu para assustá-los É, lançamos os morteiros, né? Ih, tem alguém se afogando Vocês perguntam Por quanto tempo o náufrago Tentou chamar a sua atenção Desesperadamente Desde ficar visível Ele pode ser conciso Mas ainda é um homem Que precisa de ajuda Seu rosto revela Que está tentando descobrir Por que salvar o inimigo Isso aqui a gente já viu, né? Então assim Esses eventos Que nós já lemos É... Não precisa Precisa... Sei lá Deixa eu ver uma coisa Nós podemos Sair por cima E pelo lado Ok É... O culto está em Três Basicamente Já já Então é bom Nós fazermos algumas batalhas Aqui vamos Pegar mais comida Que já temos muito Ó, navegar perto do Recife Você vê o navio Ok Explorar tudo Ah, eu não sei Se isso aqui vai diminuir Mas vamos lá Ah, mas se vier o crack, hein? Cara, ele pode danificar Um pouco o casco Mas Não creio assim Que terá algum problema mesmo Sabe? Nossa senhora Tá longeão, cara Vou derrubar uma aqui E uma aqui Precisaríamos de outras armas Essa aqui não é muito útil Sabe? Ah, é verdade, né? Quanto mais longe Mais dano nós damos Eu tinha esquecido disso Que nós trocamos as armas É verdade, é verdade Você, vai lá, vai Não precisamos nos preocupar Porque nós temos A bomba automática, né? Ainda assim Ganhar um pouquinho de reparo Olha isso Aniquilados Aniquilados Beleza Ah, eu não tô muito afim De enfrentar eles Algo não está certo Os pontos de referência Estão desativados Você verifica o rumo E está um pouco fora do curso Normalmente não é o problema Mas pode ser fatal Em águas tão rasas Você certamente está No canal errado E olha atentamente para a água É possível ver formas escuras Chegando de ambos os lados Usar o barco salva-vidas Para rebocar você Que isso? Tenta manobrar Para botar um canal seguro É É Eu não sei Eu acho que nós não temos Um barco salva-vidas Eu nem quero um barco salva-vidas Porque eu não sou doido O barco salva-vidas Ah, peraí Cadê? Cadê? E isso aqui? Por que ele está diferente? A notícia se espalhou Sobre o pirata Particularmente problemático na área Derrotá-lo faria de você Um herói por essas bandas Aham Claro Ah, mas ele é muito difícil Então Eu tinha visto o comentário Que é o seguinte Eu acho que foi do Eric Ele falou assim Ah, você está quase imbatível Não 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 porque assim O jogo Ele vai se adequando Ao que você faz Então todos os navios Basicamente Eles estão acima da gente Ou no mesmo nível Entendeu? Então olha assim Essa planta não pode ser adquirida Por pertencer a uma classe Superior A sua embarcação atual Ou seja Não tem o que fazer Não tem o que fazer Basicamente O jogo Ele sempre Lançará Alguns navios Mais fortes Que o seu Ou no mesmo nível Isso é bom Isso é bom Para nunca ficar tão OP assim Mas Isso meu amigo Oh Para Apaga esse fogo logo aí Bicho Obrigado Nossa capitã Ela já tem Cinco pontos naquilo Eu vou mandar ela Reparar as coisas Vai Se rende aí Vai Não vai se render Então morreu É Só que o nosso casco Agora está bem danificado Acho melhor Nós iremos para o porto Porque logo logo Virão Crackers Ou Rally Frost Ah geralmente Pega 20 de dinheiro Então Opa Nível de procurado Diminuindo Será que Oh 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 Ah meu Deus do céu Ah é navio É navio É navio Ah meu Deus Não Sai Sai Não Não Ah Ah mas a embarcação Nem deve ser tanto Tão difícil assim Deixa eu ver Vai filho Mano Mano Quantos andares tem esse navio Aqui é a mesma coisa Aqui Aqui Lança um pouquinho aqui Eu gostei também É Em comparação ao FTL Porque ele não é muito aleatório Ele é mais consistente Então contanto que você tem aquelas armas Isso e aquilo Ele sempre Ele meio que sempre Será a mesma coisa De novo Isso pode ser visto como Sendo muito linear Ou pode ser visto como sendo bem rotineiro Que é uma coisa boa A rotina é uma coisa boa Então eu prefiro que seja assim Que tenha mais uma consistência de batalha Eu já sei o que eu vou fazer nas batalhas Porque nós nos adequamos É Não precisa Agora quando você tem sempre 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 Uma aleatoriedade Eu não gosto É Você vai curar isso aqui Toma Toma Espera. Atira. Bom. Essa não foi muito legal, não. O pior é que eu acho que a gente não vai ganhar nada. Por ser um navio do culto, né? Acho que não ganharemos nada. É. Só ganhamos casco danificado. Tá, vamos continuar. Tem ali pra explorar. Eu não vou nem... Apesar que é o seguinte. Eu não lembro se nós derrotarmos a facção no mapa. Nós... Oh, meu Deus do céu. Nós teremos alguns descontos. Eu não sei. Acho que não. Outra coisa também é que dá pra gente subir pelo menos um nível de procurado e ganhar um pouco de dinheiro. Mas, assim, não creio que precisa. Dá pra você fazer isso. Você consegue fazer isso. Aí você faz uma missão e pronto. Diminui o seu nível de procurado. Mas, eu não sei. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Então, eu não farei. Mas, você pode ficar com o nível. Talvez seja legal fazer isso no primeiro momento que você chega no mapa. Depois, você faz as missões. Caraca de tripulação. Visitar as docas. Vamos lá, então. Morteiro Bomba Relógia. Destruidora de Navios. E nós temos o quê? Isso aqui é destruidora de cascos. Causa uma única rachadura. Causa uma única rachadura. Dano avassalador. Dano alto. Velocidade de recarga lenta. Dano moderado ao casco. Sessões de tripulação. Causa uma única. Coloca o inimigo em preparação para o impacto. Tiro duplo. Ganhão de curta distância que dispara o dobro de projetos. Distância máxima. Curta. Dano alto aos cascos e sessões. Baixo dano à tripulação. Só que o problema é que a distância máxima é curta. Ou seja, você tem que colar no cara. É interessante. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode colocar num canhão desses aqui, ó. É um pelouro também. Esse aqui é uma justiceira. Eu acho que nós já temos tudo, exceto isso aqui. O que que é? Espaço vazio. Mas guincho automático nós já temos, certo? Sino de mergulho nós já temos. Deve ser esse aqui. Anticolisão nós já temos também, que é esse aqui. E bombas d'água. Já temos até o automático. Bom, podemos vender um pouquinho de suprimentos, né? Só de sacanagem aqui. Melhorias de sessão. Esse aqui que é o que eu tinha gostado. Porque, basicamente, ele passa para todos os navios. E parece que o pessoal tinha falado que ele não passava para todos os navios. Aliás, lembra que eu tinha dito que ia sair uma atualização e tal desse jogo que eu estava esperando? Então, saiu. Né? Saiu, mas... Foram três navios a mais. Fiquei meio chateado. Fiquei meio chateado. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu estava esperando um pouquinho melhor, sabe? Ágil. O que é isso aqui? Minui dano sofrido. Aumenta a velocidade de apagar incêndio. Carrega a barra de fuga. E ele é um marujo, marinheiro, artilheiro. Isso aqui é... Apagar incêndios. Onde é que eu posso remover mesmo? Eu esqueci. Aqui, né? Tem um traço físico. Deixa eu ajudar a nossa tripulação. Vai gastar todo o dinheiro, mas pelo menos eles vão ficar legais, né? Aumento de moral. Tá com 80%. Não precisa. Então, vamos fazer o seguinte. Melhorias de sessão. Desempenho. É, aqui na verdade não precisa. Eu vou colocar uma defesa aqui. E velocidade de reparo não posso colocar porque não tem mais nada. Então, navegar de volta ao mar. Uma caveira quer dizer o quê? Mesmo? Fortalezas marítimas e defesas costeiras abrirão fogo contra o seu navio no modo exploração. Então, uma das coisas que o pessoal reclamou é que é o seguinte. É... Você fica aqui ganhando dinheiro e você pode fazer isso sempre. Certo? Então, você vai lá e aumenta o seu nível de procurado. Antes de uma caveirinha, por exemplo. Mas você aumenta. Certo? É... Ou até uma caveira só. Depois você vai lá e faz uma missão e diminui. Aí você vai lá e repete. Então, você ganha muito dinheiro assim. Quer ver? Tô ganhando. Tô ganhando. Tô ganhando. E eu fico ganhando. Aí é o seguinte. Eu paro quando a gente chegar ali mais ou menos quase no final. Pronto. É só isso. Entendeu? Ou nem tanto no final, né? Nem tanto no final porque tem algumas coisas que aumentam o nível de procurado. Então... E o pessoal falou que assim. Deveria ser pior. Não deveria ser tão fácil. Olha... Eu concordo. Eu acho que é o seguinte. Se você clicar aqui, automaticamente você, sei lá, ganha 50 moedas, mas você ganha uma barra em meia, por exemplo. E tem que ser mais difícil de você diminuir o seu nível de procurado. Pra mim, esse era o ideal. Tá? Porque realmente fica muito fácil. Se nós fizermos isso em todas as rotas comerciais que nós... Ou fizéssemos isso em todas as rotas comerciais que nós jogamos até agora. Provavelmente teríamos mais de 1500 por aí. Entendeu? Nossa senhora. Bora. Vou ter que mandar a nossa capitã. É... Reparar é melhor pra ela ganhar pontinha. Calma. Olha eu. Ah, caramba. Legal, né? A vela como se ela tivesse sendo queimada. Esse jogo é muito bem feito, cara. Na moral. Spoiler list. Nosso nível de procurado não diminui. Ah, não. Diminui sim. É, tranquilo. Entendeu? Então assim. Ah, não diminui muito rápido. Que nem... Que nem... Que nem assim poderia fazer. Mas ainda diminui. Entendeu? Então... É e não é. Mas é só você não se aproveitar disso também, né? É como eu disse. Ganha 50 ali. Ou até 100. Só que vai imediatamente pra nível de procurado 2 ou 3. Ponto. Aí... Aí você vai ver que o... O crime não compensa, né? Apesar que é o seguinte. Eu vou inutilizar... Aqui. Eu quero vocês aqui. Vou cair um... Em um lado apenas. Conserta aí. Conserta aí. Man overboard! Ah, é? Olha aí. Ah, tá. Ah, mas tá automático. Tranquilo. Sussa. Agora aqui. Esse navio aí é resistente, viu? Um canhão deles já foi. Pronto. Dois. Acabou. Não. Bum. Vai, filha. Explode. Muito bom esse jogo, cara. Gostei pra caralho. Pessoal, vocês que assistem esse jogo aqui, me falem se tem algum problema deixar entre meia hora e uma hora, tá? E não em média uma hora, tá? Ah, mas é uma vez por semana. É, é uma vez por semana. Mas, agora tem live. Ah, tem muito conteúdo, cara. Quatro vídeos todo dia é muita coisa. Vai. Então você é um bonzão, que estão falando, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos inutilizar as suas armas. E você vem pra cá. Ah, tá com o casco furado ali, fé. Toma cuidado aí. Confuso. O único problema é que eles não voltam automático pro local que eles estavam. Ó, sua arma tá destruída ali, viu, cara? Sim, eu vi o fogo. Pera aí. Pera aí. Ah, mentira. Ah, eu esqueci de destruir o leme dele. É por isso que a gente destrói o leme. Eu esqueci disso. Mas ok, ganhamos. Independentemente disso, nós ganhamos. Não? Ah, bom. Bom. Todos os efetivos... Ah, não. Tem um náufrago aqui. Legal, né? Ficou o mapa assim. Ficou muito louco. Independentemente disso... Beleza. Então, deixa eu ver uma coisa. Nós devemos ir para cá. O que é isso aqui mesmo? Triolândia. Registro de missões. Disponíveis, concluídas. Tendo as ferramentas necessárias para lutar contra o Kraken, você deve prender e destruí-lo. Mas é o seguinte. É que pra... Missão. Missão, 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 missão. Caramba, quanta missão. Ah, não. É porque virou o dia, né? É verdade. Todas as facções. Certo? Missão atual. Portos indisponíveis. Aí, agora... Portos, portões, última visita. Menos de um dia. E aqui. Nove dias atrás. Ah, vamos por cima. Aliás, vamos para cima. Depois a gente vai na missão. Vou diminuir o nosso nível de procurado. Depois pegar um goldinho. Nas rotas comerciais. E como tem uma rota comercial aqui, então, supostamente, tem comércio aqui. Certo? Ah. Pedaços de gelo sólidos como a rocha permeiam as águas em que você navega. Cada um que colide com o casco faz um barulho sinistro. Icebergs estarão presentes em qualquer combate dessa região. Quando os icebergs atingem o casco, causam uma pequena quantidade de dano. Ao comprar um quebra-gelo, você pode proteger seu navio. Mas não há como defender em corisões laterais ou se mudar de distância. Ah. Ótimo. Tem outra facção aqui. Olha a música, cara. É muito boa, né? É muito boa. Segundo os rumores, ninguém nunca se puder... Tá bom. A vida é preciosa. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, vai. Eu vou ganhar uma graninha. Ó que da hora. Eita! Que da hora. O lugar proposto para uma grande construção do império que foi abandonada durante a queda. Deixando a ensecadeira intacta. Empresar os locais e aproveitar a área para fazer um porto com uma cidade próspera. E dar as locas. Morteiro. Danificador de sessão. Dano alto às sessões. Dando baixíssimo ao casco. Lançador de dados enlouquecedores. Então, eu vou começar a colocar isso aqui. Só que ao invés de colocar metralhadora... Certo? Esse dardo. Porque ele pega numa distância alta, né? Uma arma giratória. De longo alcance. Para deseparçar. E atorizar. Triplante individual. Derruba o triplante individual. Mas não causa dano. Pode derrubar o triplante do navio. Alcança infinito. Quanto menor a distância, melhor é esse canhão. Em curta distância, causa dano baixas sessões. Pode causar... Na distância de embarque, não causa dano. Mas causará um incêndio. Nossa, mas... Então, eu acho que eu vou... Melhor do que esse aqui, que é metralhadora. Ou esse aqui, ó. É, apesar que ele carrega normal, né? Não humanos e elocacivos. Sofrem causa dano normal. Tem que matar qualquer onça. Mas eu vou... É, vou precisar de mais um homem ali, né? Esse aqui é bom porque... Ele sempre vai tentar... Fazer com que eles lutem entre si. Então, eu vou deixar esse aqui. Vou comprar esse aqui. Bom, tá aí. Melhorias da sessão? Não. Quero só comprar um reparo de casco aqui. Carpintero naval, não. Opa. Olha, se fosse para nós comprarmos alguém... Que teria que ser um marinheiro com dano físico. Ah, mas contra aranhas... Ok, vamos lá. Não preciso pegar esse agora, porque ali ele vai reparar o casco. Uh, comidinho. Mais comida. Caramba, gente. É, bom. É... Lembra que eu estava vendendo, né? Ah... Ah... Os nossos suprimentos. E não é muito legal. Nesse tipo de jogo não é legal. Porque por mais que você sempre ganhe, né? Não é muito legal. Eu nem sei o que foi ali. Ah, tem uma fortaleza. Mas eu não preciso enfrentar a fortaleza. O que é isso aqui? Um dos seus tripulantes invade sua cabine. Senhor, o navio do culte se aproxima às suas ordens. Estação de batalha. Vamos colocar agora a prova. E é claro que ele sempre vai atingir o capitão, né? Claro, é claro. Como eu não quero causar dano ao casco, eu vou tentar sempre manter a nossa distância. Deixa eu ver se eu consigo... se eu vou tomar um dano aqui. Pera aí. É, não estou bem. Nossa! Olha o dano. Mano overboard! Mano overboard! Calibron! Calibron! Sai, 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 sai! Correu! Está tudo bem aí, moço? Está me empolgado? Está todo mundo aqui, certo, correto? Então, beleza. Deixar combate. Essa aí foi tretinha. O que é isso aqui? Você encontra o barco salva-vidas flutuando no mar, enquanto a tripulação acompanha o canto da sua aproximação. Quanto mais perto chega do barco salva-vidas, mais óbvio se torna o único sobrevivente e a bordo enlouqueceu. Não se sabe se isso foi causado pelo isolamento prolongado ou pelos eventos que levaram a estar no barco salva-vidas. Do corrimão, o louco parece nem ter notado a presença do navio. Ah, vou diminuir a moral da minha equipe de novo. Ah, o navio visível de longe sofreu graves danos de batalhas. Pelo que você pode ver, não sobrou tripulação. Beleza, conseguimos. Quatro. É... Tá, já vamos começar a enfrentar. O navio de guarda reage rapidamente. Eu vou ficar meio longe, eu vou ficar pra cá, eu vou ficar pra cá. O capitão vai ficar ali, você vai ficar aqui. Você vai atacar aqui e você vai atacar aqui. Ah, meus cascos. Eu tô vendo se o dano que a gente tá tomando é muito alto, tá? É, é muito alto. É muito alto. É muito alto. Deixa quieto. É muito perigoso se mover aqui. Ó, ele tá loucão, ele tá loucão. Vai no capitão de novo, vai no capitão de novo. De novo, de novo, de novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toma. Ah, gostei. É legal porque um fica indisponível e o outro fica também, porque tá lutando com ele. Legal, gostei, gostei. Tem que deixar um pra impedir que o navio fuja. Um pra impedir alguém da tripulação ou um humano normal, né? Que pode ser da fortaleza. E outros atacando. Não, o alvo não escapou, meu amigo. O nosso casco já está na metade. Falando nisso, eu não vi um negócio. Pera aí. Incho, espinhos, cesto de gávea avançado. Esse cesto de gávea é avançado, tá? Espinhos anti-embarque. É só espinhos que nós temos. Ah não, é esse aqui, né? Anti-embarque. É que eu quero umas coisas mais avançadas, né? Quero fazer uns upgrades. Mas assim, só o fato de você ter... Como é que eu posso dizer? Só o fato de você ter vários eventos aparecendo de novo nos lugares que você já passou, já é incrível, cara. Já é incrível. Eu vou continuar repetindo isso porque, de novo, é como se você gostasse muito. Muito de um jogo. E esse jogo, ele tivesse faltando alguma coisa. Aí você vai lá e encontra o jogo que é basicamente igual. É... Ô, 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 o que você está fazendo? O que você está fazendo? É basicamente igual, só que é melhor. Entendeu? Não, eu não quero. Eu não quero acompanhar. Eu não quero acompanhar ele. Ele está fazendo a gente tomar dano de casco. Tá bom, então. Então, tá bom. Quer ficar longe? A gente fica longe. Não tem problema não. Morreu. Eu quero outro desse aqui. Dessa justiceira. Dano avassalador, meu amigo. Avassalador. Ó. Todas as armas quase lutaram. Farol, já fomos. Aqui tem alguma coisa. Tem homem ao mar e um peixinho. Vamos pegar o peixe, que é mais importante primeiro. Ô. Não. Ué. Ah. Na verdade, o peixe, ele pode ser um mercador. Sim. Sobrevivência do no afra... É, bom. Beleza. Tá aí. Pronto. Salvamos o cara. É que como já tem muito... Já passamos por bastante... É... Por bastantes eventos. Então, não precisa ficar lendo todos, né? Ah. Na vivenção. É, bora lá. Nada de mais. Vou tentar fazer sem pausar o jogo. Não, se você quer se aproximar, a gente se aproxima aqui. Não tem problema, não. Agora a gente vai pra cá. Capitão tem luta no máximo. O melhor que tem pra... Eita, 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 eita. Ah, com o nosso dano. Cara, é horrível lutar aqui. Aqui ficou pesado, viu? A nossa reina já tá no máximo de batalha, né? Ah, preula. Calma aí, gente. Já foi, já. Calma aí. É, não dá pra ficar brincando aqui, não, viu? Um. Dois. Três. Tá. Então. Dá pra ficar brincando aqui, não. A gente vai gastar muito dano com o reparo de casco. Dá pra gente ganhar uma graninha aqui? Mas eu não sei. Tá, vamos lá, vai. Só aumenta um pouquinho mesmo? Por quê? Eu consigo uma graninha, comprar um navio de... 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 Dez mil de vida. Pelo menos, assim... Aumentar até quase a barrinha máxima. Porque... Ah, eu vou me aproveitar disso. Claro que eu vou. Sinceramente, é só destruir esse aí. Nós conseguimos um pouco de grana pelo bem que nós estamos fazendo aqui, né? E depois a gente... A gente se vê aí, né? Então vamos. Pronto. Ali, ó. A gente vai lá. Enfrenta um carinha aqui. Outro carinha lá. É isso aí. Só tem que tomar cuidado pra não passar pro nível dois. Aí é complicado. De alguma forma o navio inimigo te pegou completamente desprevenido. Você precisará lutar pra se recuperar. E tem como? No iceberg? Tá, vamos carregando as armas aí. O problema é que nós temos que ficar meio que nive... Nossa, que navio de bosta. Temos que ficar meio que nivelando a distância. Você vai atacar ele. Você é o mastro. Você é aqui. Você é aqui. Você é aqui. Você é aqui. Tá, preu. Acho que eu vou ter que tirar o capitão do leme. Senão a gente vai tomar muito dano. Você derrubou a minha capitã, velho. Vai, vai, vai. O alvo não escapou Só se ele escapou Nosso casco Não, eu vou recuperar Não vou arriscar não Sinceramente não vou Esperar não Sem falar no culto Que já está vindo Porque está quase no máximo Esse lugar de icebergs aqui É o pior até agora Ele realmente é o pior até agora Então você aqui Você no capitão Que aliás o capitão Ele também está bem chatinho Porque ele está ficando muito Ele já vem muito forte Com quase tudo no máximo Ai, ai Toma Isso Ataca o leme Ataca o leme O navegador De novo, de novo, de novo Ataca o capitão Muito bom Muito bom Realmente é uma arma muito boa Essa é bem eficaz Tira dois da tripulação E acaba com a vida deles É, é claro que Precisa realmente Precisa destruir a enfermaria Mas E lá vem o navio Já vou ficar perto do porto Porque virá o culto aqui E eu quero entrar no porto Antes que eles cheguem na gente Então você vai pra cá Deixa eu ver Vamos lá Ah, é verdade Agora eles têm os nomes de jogadores Ah, ah não Ó, pensei que era eu ali E sou eu mesmo Mas agora sim Os inimigos Eles podem Aparecer com o nome de jogadores Parece que você Tinha que aceitar O newsletter deles, né Que é tipo Tipo os notícias, né Para que eles Colocassem O nome de você lá É tipo você Vicar e receber o e-mail Morreu Toma Pronto Dominamos a facção Agora tem que escapar do culto Pera aí Escapamos Mas beleza, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada A inscrição no canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários Se vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima E aí